E o mês de setembro foi marcado pelos incêndios, principalmente no Pantanal e na Amazônia, mas o Cerrado, que é o bioma aqui da nossa região, também foi bastante afetado. Vamos acompanhar agora na reportagem do Vinícius Leal. São mais de 11.500 espécies de plantas nativas. Mais de 2.500 espécies de animais, dentre mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. Muitas delas consideradas endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do mundo. Esse é o Cerrado brasileiro, mas infelizmente, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, atualmente o bioma apresenta menos de 20% de sua área original. O professor doutor de Geografia da UFMS, Mauro Henrique Soares, ressalta que a degradação dessa riqueza biológica é um problema antigo. O desmatamento do cerrado é considerado preocupante, não só atualmente, mas já há algumas dezenas de anos nós estamos preocupados com o desmatamento do cerrado, principalmente porque nessa regionalização do Brasil, a região do cerrado, que é o centro-oeste, ela foi eleita como a região para o agronegócio. E um dos preceitos do agronegócio é a busca cada vez mais intensiva de terras para poder fazer essa atividade econômica acontecer. E nessa busca de terra, o desmatamento foi uma das principais estratégias para o avanço do agronegócio aqui nesse território. E no cerrado brasileiro, que é onde nossa região está localizada, Mato Grosso do Sul sobretudo, nós temos espécies que ainda não são conhecidas ainda. É uma das regiões com a maior biodiversidade do Brasil, tem tanta biodiversidade quanto a floresta amazônica ou a mata atlântica, e no entanto não tem tantas pesquisas suficientes para entender muito esse complexo de bioma que é o cerrado. O mês de outubro chegou e com ele a volta gradativa das chuvas regulares. E com isso, a queda na incidência de focos de calor. Mas os impactos gerados pelos incêndios do mês de setembro podem ter causado ao segundo maior bioma do país danos irreversíveis. Os incêndios também fazem parte dessa preocupação, porque apesar da teoria de que a região do cerrado, as espécies do cerrado, elas são adaptadas e realmente elas têm uma morfologia, elas têm toda uma dinâmica fisiológica adaptada para resistir às queimadas, mas no entanto essa resistência depende muito da frequência dessas queimadas e da intensidade dessas queimadas. E o que está acontecendo, sobretudo, pontualmente em 2020, é um aumento da intensidade e da frequência dessas queimadas que podem causar um grande problema na resiliência dessa vegetação. Se nós buscarmos essa frequência e intensidade de 2020 comparar com o histórico, em 2005 nós tivemos histórico de queimadas intensas também. Mas a desse ano já é 46% superior a essa média histórica que foi de 2005. Então isso significa que esse cerrado pode não resistir a essa intensidade, sobretudo se prolongar isso para os próximos anos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados mais de 21 mil focos de queimada em todo o cerrado entre os meses de janeiro e setembro. No mesmo período, em Três Lagoas, o Corpo de Bombeiros registrou 342 ocorrências em terrenos e áreas de pastagem, superando todo o acumulado de 2019, que foi de 239. O professor ainda ressalta que os incêndios dos últimos meses, em sua maioria, não são naturais. O que a gente entende como incêndio natural na área do cerrado ou no Pantanal? Que alguns defensores, inclusive, da situação atual falam que não, que os incêndios podem ser causados de forma natural. Mas incêndio natural acontece, mas de forma rara. E em um momento específico também. Para acontecer um incêndio natural, você tem que ter alguns fatores específicos, que é a vegetação muito seca, que acontece realmente agora em setembro, outubro, ela está bem seca. E a entrada do período de chuva, que vai ser geralmente aquelas chuvas carregadas de trovoadas e raios. Então os raios são os responsáveis pelos incêndios naturais. Então isso acontece momentaneamente no cerrado. E os incêndios que nós estamos tendo agora, ele vem acontecendo há alguns meses. E não estamos tendo cargas elétricas de raios com frequência. Então só pode ter uma causa desses incêndios, que é a causa antrópica. Ou seja, o homem no seu manejo do solo, causando impactos por forma de incêndio. E as previsões científicas dão conta que à medida que o desmatamento aumenta, menos recursos hídricos continuarão disponíveis. As florestas que estão nas vertentes das bacias hidrográficas, não necessariamente na mata ciliar, mas nas vertentes, cada vez que elas são deterioradas pelo desmatamento ou pelas queimadas, elas vão perder o potencial dela de mandar água para a atmosfera. Nós podemos ter déficit hídrico cada vez mais pronunciado nos próximos anos, principalmente em um cenário de mudanças climáticas, que prevê um aumento de temperatura para daqui a 40, 50 anos e uma diminuição da umidade. Então nós estamos pensando aí num futuro muito mais quente e muito mais seco e obviamente com muito mais queimada. E por que preservar o cerrado? O professor explica. O primeiro ponto de preservar o cerrado é pela riqueza da biodiversidade. Como eu falei, nós temos espécies de vegetação e espécies de animais que não são tão conhecidas ainda, precisa de muito estudo e são endêmicas. Então elas são dessa região, não tem lugar nenhum mais. Em segundo lugar, por questões climáticas. Quando eu digo questões climáticas, não é só local, mas regional. O nosso estado, a nossa região já vai sofrer muito com as mudanças climáticas globais. E se a gente pensar no contexto do clima urbano, as cidades geralmente são isentas de vegetação. Então os efeitos para o clima urbano podem ser catastróficos para a saúde pública, principalmente, para a população, para a qualidade de vida da população. Então é preciso estar atento à importância do cerrado e como preservar o cerrado.